Fui comigo lá em Paulo, sim, gentil. Ele é bem campeão aqui em Duranga. O portão é da cama, é da câmara agora. Abriu, 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 abriu. Voltou, 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 voltou. Aí leva, voltou para parar e a Roseta é com ela. Está faltando em incentivo. O povo tem que gritar e fazer barulho para sair. Os trabalhos de Marco Antônio, Bragholy, Ebi campeão de Iturama e hoje fez uma grande passada no touro do Terço Miranda para a direita e o braço de equilíbrio, a direção do corpo dele da cintura para cima. Leva o braço lá atrás, reposiciona o corpo, buscou o touro até os 8 segundos e conseguiu a parada. No ritmo da Esporama chega a nota.